O que que André Lamoglia e Aaron Piper andam fazendo recentemente, gente? Assim, sabemos que nas últimas semanas, né, gente, já faz quase um mês que isso aconteceu Saiu bastante notícias sobre os dois, né, gente? Tendo o caso, não os dois tendo o caso, gente, mas sim caso com outras atrizes E, obviamente, eu preciso comentar com vocês todas as polêmicas que andam tendo sobre os atores, né, gente? Aaron Piper, que certamente é o nosso queridíssimo Andy, né, gente? É impossível esquecer do personagem dele em Elite E o André Lamoglia, agora Ivan, o novo personagem que entrou nessa quinta temporada E fez todo mundo, literalmente, amar ele, amar o seu personagem Junto com o personagem do Manu Rios, né, que é o Patrick Mas, enfim, gente, esse vídeo em si vamos estar falando da vida pessoal dos dois Das polêmicas que saíram recentemente sobre eles Mas, se você é novo no canal, você não pode deixar de se inscrever nesse canal Deixar o like nesse vídeo e deixar essa playlist Temos uma playlist onde eu já contei tudo da vida dos atores Como vocês estão vendo, essa playlist é playlist de Elite, gente Inclusive, eu vou deixar fixada aqui nos comentários pra vocês poderem assistir depois, tá, gente? Vocês não vão nem precisar ficar procurando a playlist pra poder achar os vídeos Mas, enfim, qualquer dúvida que você tenha lá no Instagram, que é o Ludo Breco E vamos parar de online e começar a falar dos atores da série Elite Pelo menos recentemente A primeira coisa que eu quero falar é as especulações que teve sobre a festa do Vinícius Júnior, né, gente? Que é um jogador muito famoso E quem é fã do Iron Pipe sabe que ele é muito amigo do Vinícius Júnior, né? Como vocês estão vendo, eles já até se encontraram e vieram várias ocasiões E assim, eles são muito próximos de verdade Mas, de início de conversa, vamos estar falando sobre o André Lamobre Saiu na mídia que ele estava tendo meio que um relacionamento Não relacionamento, mas que ele tinha ficado com a nossa queridíssima e famosa do BBB Jade Pico, né, gente? É uma coisa que levou todo mundo à loucura E fontes especulam que eles ficaram na festa dos jogadores de futebol, né? Que é o Vinícius Júnior E estavam até mesmo no mesmo hotel hospedados Como vocês estão vendo Tem até essa foto de comparação que eles tiraram Postaram no Instagram e os fãs começaram a especular Falando que eles estavam, sim, no mesmo local E eu acredito que sim, gente Sendo que não tem nada confirmado que eles estejam tendo um relacionamento Provavelmente foi apenas uma ficada Apenas uma conversa que teve entre eles E acabou rolando e dando certo Mas também não tem nada confirmado Sendo que eles não negaram nada que saiu na mídia sobre eles Tem até gente falando que foram flagrados, né? Se beijando e tudo mais Mas não tem nada na mídia sobre isso Ou seja, não tem fotos provando o que estão falando Mas eu acredito sim que eles tenham ficado juntos nesse evento E também tem o Aaron Piper, né, gente? Que foi visto numa balada em Madrid com a Dua Lipa É uma coisa que levou os fós do ator e da cantora à loucura É impossível vocês não conhecerem a Dua Lipa, né, gente? Que, assim, é um fenômeno aqui no Brasil Muitas pessoas conhecem a música dela Através da Balu Gavassi, né? Que no BBB também fez muito sucesso com as suas dancinhas E a cantora estava em uma turnê, né, gente? Fazendo shows e tudo mais E como vocês estão vendo, eles estavam bem agarradinhos na balada Pode ser que eles sejam apenas amigos? Pode ser Sendo que eu achei muito estranho E fora que também não tem nenhuma foto deles se beijando, se pegando Mas sim dançando agarradinhos Foi uma coisa que eu fiquei surpreso quando eu vi Porque eu achava que o Aaron ainda estava namorando A Jessica ou Jessica Goikotche, né, gente? Que é uma modelo linda, linda mesmo Eles estavam juntos Sendo que eu fui averiguar E apenas ele segue ela Mas ela não segue mais ele Então pode ter sido uma briga Eles estavam até vendo casas para morar juntos, né? Saiu em várias mídias espanholas Falando que eles estavam realmente se aprofundando no relacionamento Mas acabou que não deu muito certo Sendo que o Aaron curte tudo dela Se vocês entrarem no Instagram dela Vocês vão ver que sempre está lá a curtida dele Lá, bem de cara, sim Porque esse aqui ele vai ver bem na frente mesmo da foto Então é uma coisa que se torna muito estranha Porém, né, gente? É uma coisa que não deu certo Pelo menos ao meu ver E fora que outra também coisa que saiu Que deixou os fãs literalmente chocados Foi o vídeo que uma cantora postou, né? Como vocês estão vendo nessa cantora Ela postou um vídeo beijando o Aaron Sendo que de cara já fica que é apenas marketing, né, gente? Até porque esse beijo ficou muito estranho É um beijo com pegada É um beijo que está bem caliente Mas é uma coisa que eu achei um pouco estranho Eu já estranhei de início Eu falei, eu vou esperar para ver se vai ser um clipe Porque está na cara Como ele é cantora ele também Provavelmente pode ser o fit entre os dois, né? E não foi diferente Sendo que não foi um fit, mas o Aaron fez participação no clipe dela Como vocês estão vendo Foi um clipe bem caliente, assim De verdade Foi uma coisa que quem acompanha Quem viu o clipe, viu o que foi Assim, negócio bem, bem pegajoso mesmo, né, gente? É uma coisa que a gente fica chocado de ver E ficou de cara, né, gente? É uma coisa que eu olhei assim Já vi de cara Já percebi de cara Que era apenas marketing para algum trabalho E já fechando esse ciclo de pegação Eu quero falar sobre a festa do Vinicius Júlio Que foi uma coisa que deixou todo mundo à loucura Porque o André Lamoglia e o Aaron Piper Estavam juntos, né, gente? Como vocês estão vendo na foto O André acabou postando essa foto Lá em Ibiza Junto com o ator E devoutou-nos à loucura Muitas pessoas começaram a especular Até queriam voltar para o Elite Mas não tem nada a ver isso, gente Eles estavam na festa do seu amigo Vinicius Júlio Jogador muito famoso E tem diversas fotos deles Nesse evento, né? Como vocês estão vendo Eles estão numa lancha O Vinicius Júlio ama andar de lancha Sempre está andando de lancha E, inclusive, estava até a Vanessa Lopes também Que é amiga do Vinicius Júlio, se eu não me engano E foi meio que um evento Não um evento, né, gente? Um encontro Para eles poderem festejar e tudo mais É uma coisa que ficou muito interessante de se ver E tem diversas fotos do Aaron Junto com a Vanessa Junto com o André Não juntos em específico Mas eles estão no mesmo local Tem até gente falando que tinha outros famosos também Mas eu não vou citar aqui porque eu não tenho necessidade Mas um deles também é O João Guilherme, né, gente? Que é irmão do Zé Felipe Muito famoso aqui no Brasil Marido da Virginia Fonseca E foi um evento, assim, que marcou Foi bem comentado Sempre é muito comentado Se tem o Aaron, então, é mais comentado ainda, né, gente? Agora, quando o André Lamogra fechou o ciclo, assim, perfeito dos dois E é uma coisa que os fãs ficaram muito felizes Eu fiquei muito feliz de ver que eles tiveram essa aproximação, né? Infelizmente não vimos o Aaron e o André atuando juntos em Elite É uma coisa que eu queria muito Mas não aconteceu, infelizmente Quem sabe, né, o Aaron volte para uma nova temporada Na sexta temporada É uma especulação, uma teoria que eu estou levantando aqui Que eu sei que é quase impossível de acontecer Mas custa nada a sonhar, né, gente? E é isso, o vídeo Essas são meio que as polêmicas que está tendo Em volta dos atores Que estão causando muito nas últimas semanas, gente E sobre isso eu quero saber o vídeo de vocês Vocês estão animados para ver a atuação da sexta temporada Da sexta temporada, não A atuação do André Lamogra na sexta temporada Estão esperançosos que talvez o Aaron faça uma participação Uma ligação, não sei É uma coisa que eu estou ansioso E quero saber a opinião de vocês aqui nos comentários Ou lá no Instagram, aqui é o outro breve Que eu vou estar respondendo todos vocês, ok? Um beijo e até o próximo vídeo Tchau! 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 Tchau!